Música Estamos de volta com 15 minutos com o grito de sua torcida Que legal, gente, olha, outro dia, vou falar pra vocês, eu fui a um vidente africano Que me revelou sobre a final da Copa de 2010 O vidente virou pra mim, eu falei pra ele, como será a final da Copa de 2010? Ele me olhou e disse Então se alguém souber o que você quer dizer, me diz, porque eu não entendi absolutamente nada Agora vocês repararam que toda Copa do Mundo tem um país meio zebra, aquele país que surpreende e vai longe Tipo, em 90 teve Camarões, em 98 teve a Croácia, em 2002 a Coreia do Sul, em 86 a Argentina Quer dizer, surpresas, né, na Copa do Mundo, que a gente sempre tem, né Agora, pra encerrar nosso programa, você faz um batuque que eu vou tocar pra você É uma coisa surpreendente aqui no programa E que o nosso diretor, como é um gênio, ele vai botar a legendinha igual da Copa do Mundo Que é o hino da Romênia, gente Esse hino tão bonito, né Que é uma língua super parecida com o português também Então o hino da Romênia É, ele é menos rock'n'roll, hein Vamos lá, como é que é Te esteapta-te Române din somnul cel de moarte In care te adăncira barbarii de tirani In care te adăncira barbarii de tirani Alô, homenia, acum, ori, niciodata Croiește-ți alta soarte La cum acerindor Barbarii de tirani Parabéns a você que compreendeu a língua romana, parabéns a você que vai à Copa. Um beijo e até a próxima. Valeu!